De volta do comercial, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no Congresso Mundial de Estética. Estamos entrevistando o presidente do Congresso, Dr. Valdir Siciliano. Lu, espera um pouquinho aí. Dr. Valdir, além de ser o presidente do Congresso Mundial da Medicina de Estética, eu gostaria de saber o que mais você representa ou atua nesse meio maravilhoso para nós mulheres? Bom, hoje eu, além de presidente da Associação Internacional de Medicina Estética, sou vice-presidente também da Associação Franco-Brasileira de Medicina e Cirurgia Estética, coordenador dos cursos de pós-graduação da Educação Médica Continuada aqui no Rio de Janeiro. Qual a responsabilidade de um médico estando à frente de cargos tão importantes e com uma responsabilidade enorme sobre transmitir os ensinamentos corretos? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é uma honra poder ocupar um cargo desse, eletivo, um cargo que a gente é eleito para estar ocupando. A segunda coisa é poder representar o Brasil, dizer ao mundo que o Brasil não é só o país do futebol. Nós somos os primeiros em Medicina Estética também. E isso é uma coisa que nos deixa cheio de orgulho, estar sempre convidado para eventos internacionais e trazer para os nossos médicos a certeza de que a formação e a educação médica continuada que nós temos é de primeira linha, é um país de primeiro mundo no campo da ciência médica e da medicina estética. E essas são as razões que nos fazem perseguir cada vez mais ensinamento, pesquisa e melhores resultados. Realmente, doutor Valdir, quando nada está nos agradando ou alguma coisa está deixando a nossa estima em baixa, eu acho que a mulher, que qualquer pessoa, não é só mulher não, homem também, perde a sensualidade, atrapalha a vida sexual, social e tanto a familiar também, não é verdade? Olha, hoje, só para você ter uma noção disso, nós tivemos um painel de biomodulação genital feminina que aborda os inesteticismos da região genital feminina. E a conclusão final desse trabalho é que essas técnicas de rejuvenescimento e tratamento de inesteticismos devolvem à mulher até mesmo o prazer sexual, a vontade de voltar a namorar, de tirar a roupa para o seu parceiro que estava preso, aprisionado, causando dor. Doutor Valdir, e outra curiosidade minha, desde quando o Congresso está dando uma atenção com muito carinho para esses probleminhas, para essas vaidades na genitália. Não, já desde 2005 que essas apresentações são levadas, inclusive, para fora do Brasil. Isso nasceu aqui e seguiu para a Espanha, depois para a França e hoje está aí pelo mundo todo. Muito obrigada pela sua participação no programa TPM. Agora, Zezé, a gente vai realmente voltar lá para dentro, que nós temos muito para fazer, né, doutor? Muito obrigada pela sua presença. Tchau, Zezé. Um beijo. Doutor Valdir, não sei como agradecer a atenção dispensada para a doutora Luciana Censini, para a nossa equipe aqui do programa TPM, do programa da Fideforma, que é nossa patrocinadora. E continua bonito assim, que você fez muito bem para os nossos olhos, tá? Um abração. E você, meu amigo e minha amiga, até mais. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Cosméticos Fisioforma Estética de Resultados